O trabalho informal, basicamente, é a pessoa que trabalha, mas não tem nenhum vínculo empregatício com nenhuma empresa formal. Então, no Brasil, hoje, a PNAD classifica diferentes tipos de modalidades de emprego. Então, você tem o sujeito que é, de fato, o informal, que é a pessoa que trabalha com uma empresa sem vínculo. Você tem o conta própria sem ser registrado por uma empresa ou prestando serviço para alguém. Então, ele é o formal, no sentido, que trabalha sozinho, sem nenhuma proteção da previdência social ou nenhuma proteção trabalhista. É um fenômeno bastante comum no Brasil, muito mais do que deveria. E ele é uma das características, uma das principais características do funcionamento do mercado de trabalho no Brasil, desde que o Brasil assumiu o assalariamento com o início da industrialização, já no início do século passado. Quando a empresa decide contratar um trabalhador sem recolher os impostos, ela está colocando esse trabalhador na qualidade de não cidadão. Esse posto de trabalho que está sendo gerado sem recolhimento de encargo, não auxiliando a previdência, ele não ajuda a encorpar a arrecadação do governo e ele não ajuda a encorpar o volume de dinheiro que, depois, vai ser aplicado para o conjunto da sociedade, com trabalhadores formais ou informais. Então, você tem pessoas fora da legislação, então, que não tem acesso a seguros de emprego, a licença maternidade, não vão conseguir se aposentar com o tempo de contribuição. Então, você tem uma forma de marginalização e aumenta a desigualdade social, é bem claro isso. Está associada à crise econômica, efetivamente. Então, a informalidade, ela flutua de acordo com o ciclo econômico. Então, no momento em que a economia está se expandindo, há uma tendência de redução da informalidade e agora, no momento em que a economia sofreu uma forte recessão, há uma tendência de aumento da informalidade. Então, o que acontece? O sujeito, ele tinha um trabalho formal, ele era CLT, é mandado embora durante a crise e aí, precisando de alguma renda para sustentar o seu domicílio, a sua casa, ele vai trabalhar por conta própria, por exemplo. Então, o que aumentou muito agora na crise econômica foi o emprego por conta própria. Não foi nem tanto o informal propriamente dito, que é o sujeito que trabalha para alguém, mas o conta própria. Você tem elevação da taxa de desemprego, você tem uma elevação proporcionalmente maior da quantidade de pessoas em busca de ocupação e você não tem uma oferta adequada, na mesma proporção de empregos por parte das organizações. Nesse instante, as empresas demitem muita gente e quando resolvem contratar, além de demorar para contratar, as que contratam o trabalhador de menor qualificação, começam a exercer essa escolha do trabalho informal. E aí, eu acho que está mais associado a fatores estruturais, como excessiva regulamentação do mercado de trabalho, dificuldade de se fazer no ambiente de negócio do país. Desburocratizando o sistema, tanto das empresas, aumentando a eficiência das empresas, reduzindo a complexidade do sistema, e como reduzindo a regulação sobre o mercado de trabalho, a regulamentação sobre o mercado de trabalho. Significa que não tem que ter nenhuma regulamentação, mas ela tem que ser mais... Ela tem que se adaptar à realidade atual e às necessidades regionais, setoriais, enfim. Do meu ponto de vista, o mais importante seria ao contrário. Você garantir um estado de bem-estar social, completar o estado de bem-estar social, a exemplo do que fizeram as economias europeias. Garantir uma fiscalização mais eficiente da contratação do trabalho por parte das empresas, no que se refere à atuação do Estado, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério. E na conjunção dessas duas coisas, e pela adoção de boas práticas e recursos humanos das empresas, a gente criar um modelo que seja mais virtuoso de contratação do trabalho.